Ele falou que tá por aqui mano, vamos deixar a motona aqui ó, deixa eu deixar a bizona aqui ó, daquele jeito Salve salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou rapaziada? Então mano, se você for novo no canal, já se inscreve rapaziada, deixa o likezão aí pra nós doidão Tamo junto é nóis, não se esquece de compartilhar rapaziada e comentar o que vocês tão achando dos vídeos, demorou rapa? Tamo junto é nóis hein doidão, rapaziada é o seguinte meus parceiros, hoje eu vim aqui mano, na mata do Homem-Aranha Só que o bichão não tá por aqui rapaziada, ele mandou uma mensagem pra mim mano, falou que tinha umas motos perdidas por aqui rapaziada Pela essas bandas do interior aqui, mas só que o bichão não tá aqui mano, mas o importante é que ele mandou a localização rapaziada das motos, beleza? Então mano, hoje a gente vai tá colecionando rapaziada, umas motos aí que tá perdida, no caso a gente vai encontrar né rapaziada essas motos Ele vai tá fazendo uma coleção, ele vai tá trazendo pra cá, demorou rapaziada, então mano, o bichão logo liberou uma bisona aqui pra nós ó Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês ó, rapaz, bisona toda certinha, e rapa, cê é louco meu parceiro Agora tamo trabalhando pro Homem-Aranha né, pro Brunão diferente não rapaziada Mas mano, vamos lá rapaziada, na caça dessas motos, que ele falou que tá um pouco longe mano, e as motos tá tudo espalhada por aí, certo? Aí, então vamos tá na captura aí dessas motos, pra gente ver o que que dá né E se liga rapó, grauzão de bizona E a bicha anda aí meu parceiro, parece que o bichão deu uma mexida no motor E é o seguinte minha rapaziada Já comenta aí mano, como é que vocês estão, como é que vocês, é... Como é que vocês estão né rapaziada, se vocês estão bem mano, se vocês acordou bem, certo? Já comenta aí pra mim tá sabendo aí, e tá dando um amém nos comentários, demorou rapaziada Então mano, vamos tá pegando as motocas aqui ó rapaziada Se eu não me engano ele falou que tem uma por aqui, já de cara Então mano, vamos tá achando aqui, procurando as motos por aqui rapaziada Deixa eu parar a motona aqui mano, a bizona Vamos tá indo na caça dessas motos né mano, a gente tem que olhar bem direitinho por aqui Porque as motos podem tá bem escondidas E a gente pode não tá achando elas, certo? Então a gente vai procurar bem direitinho aqui rapaziada Aqui é um mistério mano, aqui a gente tem que ir na calma Vamos devagarzinho por aqui É, por aqui não tá rapaziada, vamos passar lá pro outro lado da rua Pra gente dar uma confiscada lá naquele outro local ali né Então vamos tá passando pro lado de lá Já vamos tá ficando de zóia aqui rapaziada, vamos dar uma zóiada aqui né mano É, por aqui não tá também Ai, enganchei aqui Por aqui não tá Vamos tá pulando isso daqui né, porque elas podem tá por aqui ó Já vi que tem coisa boa por aqui hein A gente deve tá perto, tem umas bikes aqui ó Então vamos tá dando uma procurada né rapaziada Ó, encontramos hein Encontramos a motoca rapaziada E mano, de cara logo uma 160 Ó, 160 tuxa rapaziada Azul, vamos tá pegando ela aqui ó Mano, pena que tá sem a rabeta né rapaziada Cês tão ligado né mano Os mandracão aí, meteu margem Uma aranha falou que sabe o esconderijo deles Mas cê é louco rapaz Eu vou tá deixando todas as motos aqui ó Deixa eu tá vindo aqui Pronto, deixei um aqui já né rapaziada Já encontramos a outra E a gente vai na captura da outra velho Ó, já é ele mandando mensagem aqui pra mim rapaziada O bichão já mandou uma mensagem pra mim aqui mano Já falou a outra localização que tá outra Então vamos tá metendo marcha Pena que a bizinha aqui a gente tem que andar devagarzinho né rapaziada Porque como ela é baixa né meus parceiros Aí tem que andar devagar Porque mano, se bater alguma pedrinha aqui no motor já era velho Aí não é ficar sem moto certo hein Rapaz Mas mano, vamos dar uma zoiada por aqui velho Devagarzinho por aqui né minha rapaziada Vamos tá dando aquela zoiada de leves Ele falou que tá por aqui mano Vamos deixar a motona aqui ó Deixa eu deixar a bizona aqui ó Daquele jeitinho Vamos tá dando uma zoiada por aqui Dentro desses matos eu acho que não deve tá Deixa eu ver, deixa eu olhar, deixa eu olhar direitinho Cadê, cadê, cadê É, por aqui não tá Vamos tá pulando aqui rapaziada Pra gente tá vendo se tá aqui dentro desse galpão Desse ferro velho, não sei o que que é Mas vamos tá pulando aqui ó Ó, pulamos aqui Vamos tá dando uma zoiada aqui Que só tem uns carros queimados né Tipo é um ferro velho de carro abandonado Ó, ó encontramos meu parceiro Mano, o bichão é certeiro hein velho Ó, logo de cara mano Uma horneteira rapaziada Se liga, zero hein mano Pena que tá sem a rabeta também Tá sem placa Mas não dá em nada Vamos tá fazendo o que ele mandou Tá colecionando todas as motos Vamos tá voltando pra lá né rapaziada É o seguinte mano Eu vou tá voltando com a moto pra lá velho Depois eu vou tá voltando aqui Pra tá pegando a bizona né meu parceiro Que cês tá ligado né Vamos tá indo lá rapa Meter marcha A bichona anda hein Deixa eu botar a GoPro aqui Daquele jeitinho Ó Que que é isso hein criança Bichona anda demais rapaziada Mano Pelo que ele me falou A outra tá mais próxima Do que essas duas aqui Que a gente encontrou Certo Que é no caso a última Então a gente vai tá deixando Essa moto aqui Eu acho que até a pé A gente consegue tá Tá encontrando a outra moto mano Vamos tá vendo por aqui rapaziada Eu vou tá deixando essa moto aqui Vamos tá indo de pé mano mesmo Que ele falou que é bem ali na frente velho A localização que ele mandou Vixe de pé vai demorar hein Mas rapa eu vou tá indo lá Certo Vou tá indo aqui ó E quando eu chegar lá Já pego a motona pra vocês Cês tão ligado né meu parceiro Nossa rapaziada Já tô olhando aqui pelo GPS Do telefone aqui mano E tá aqui ó Tá indicando um pontinho vermelho Que tá por aqui mano a moto Ai deixa eu tirar o telefone aqui velho Tô cansado hein Olha mano Essa é monstra hein rapaziada Deixa eu tá pegando ela aqui mano Ai ai Cheio de mato por aqui velho Cê é louco Oxi Será que a gente vai tá conseguindo Tirar a motona daqui Aê Montamos na bichuda Vixe Agora nós tamo preso Como é que os caras Colocou essa moto aqui velho Aê ó Tiramos Tiramos hein Tiramos a bichuda rapaziada E mano Se liga Na S1000 RR Que a gente acabou Encontrando aqui Beleza Mano Homem-Aranha não erra velho Ai meu Deus Essa daqui rapaziada Você tem que ter O total controle dela mano Que Cês não tão entendendo ó Rapaz Essa daqui Eu curti bastante hein Vamos partir pra lá mano Tá deixando as motonas aqui Certo rapaziada ó Colecionamos Deixa eu tá deixando Todas as motos aqui no sol Pra deixar bem bonitinho aqui né Vem rapaziada Vamos tá pegando as motos aqui ó Deixa eu tá deixando as motinhas ali né Minha rapaziada Então mano Já sabe né rapaz Se curtiu o videozão mano Deixa o likezão aí pra nós Comenta aí se vocês querem mano Que eu colecione motos Com o Homem-Aranha rapaziada Eu e o Homem-Aranha Colecionando várias motos aí Certo Já comenta aí abaixo Pra mim tá sabendo E próximo videozão Eu trago pra vocês Esse app aí inédito hein Ó Colecionamos todas as motos aqui rapaziada Então é isso mano Eu vou estar encerrando o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa o like Comenta Compartilha Tamo junto É nóis doidão Até o próximo video E falou E falou